Música Vamos continuar adorando ao Senhor, aproveita esse momento para fazer esta oração cantada ao Senhor Não há o mais precioso para nós, crentes em Jesus, do que nós estarmos rendidos aos pés de Cristo Que a nossa caminhada seja marcada por isso Assim como Paulo dizia aos gatos, quanto mais ninguém me perturba, porque eu trago no meu corpo as marcas de Jesus Senhor, eis-me a ti, vem transformar meu ser, meu fluido a graça, que eu cumpri em ti Senhor, descobri que as fortes as marcas em mim podem ser vencidas Junto a ti, meu amor me come 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 E seve em ti E seve como águia Nas raças do Espírito Contigo vou abrir No poder do teu amor Vossa paz Quero ver-te em mim Senhor, e conhecê-lo Que há vida em mim Vossa paz Vossa paz Minha mente em mim Quero ver os dias que tem O poder do teu amor Vossa paz Junta-te Junta-te Meu amor e fome Atrai-me Atrai-me Nas raças do Espírito Contigo vou abrir Meu poder do teu amor Junta-te 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 Meu amor e fome Envolva-me Envolva-se nos braços 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 Junta-te 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 Obrigado.